Vamos sair daqui para a trilha para testar a potência aqui, ó! Tu te prepara que hoje... É teste de verdade! Nenhuma trilha nós fizemos braba com uma de hoje, viu? Não adianta de comer, não! Hoje nós vamos repassar para o rio de fora! Aí nós procuramos! Cadê Simão? Simão! Simão! Manda do lado para Simão! Simão, Simão! Nós vamos sair para a trilha aqui, nós estamos querendo ir para a trilha! Cadê tu, Simão? Olha aqui ele mandou! Eu estou aqui, ó! Vamos tomar um banho de rio aqui! Almoçar por aqui! Comer uma carninha de boiação! Será que tem como o caba... Fagar um caba desse aí com modo de ser vigia! Com modo de ser vaqueiro! Com modo de tomar de conta das coisas! Aí soma no mundo e nem fala nada! Aí soma no mundo! Aí agora nós vamos cair na trilha aqui! Vamos cair na trilha aqui! O que é? Tu vai para onde? Oi? Vai para onde? Papicos! Não, ó! Eu já te disse que eu não te chamei! Bora, Mikão! Põe a moto aí! Bora, Mikão! Não vai não, rapaz! Não é! Tu quer ir para a plantação de meio? Bora, Mikão! Põe a moto aí! Bora! Ele vai virar! Não, a trilha vai aí! Você vai! Não vai pegar essa moto de papai, não! Oxê! Tu tá ficando doido? Vai lá, rapaz! É, rapaz! Vai, rapaz! Vai! Vai tomar moto do outro, assim... É, o que? É, rapaz! Não vai não! É, não vai não! É, porque é que tu vai! Não vai! É porque essa é vergonha! Oh! Oh! Mas é só o começo! Só para mostrar que nós vamos subir em cima... Nós vamos subir em cima de pai pedra! Tu vai para onde? Tu vai para onde? Tu vai para onde? Aí tu não vai naquela moto ali, tu vai nessa daí! Tu vai para aqui! Tu vai para onde? Vai, senhor! Tu vai para aí! Tu vairás! Tu vai para onde? O que é isso? O que é isso? Não importa mesmo, é pra testar e a estourar. Mas que a pontua é pegar também. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vem um mundo, vem um mundo. Vamos lá. Não, rapaz, 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 rapaz. Não dá nem pra remoto. O pneu de que? Agora compensa com a tensa aqui, menino. Os dois pneus aqui estão cheios, hein, município? Tu está dizendo que os pneus estão apurados? Vai, leva um pouco. Quer levar um pouco ou o pneu de barra na volta? Leva, leva um pouco. Aqui é respeito! Respeitado! Uhul! Uhul! Pera, rapaz! Chato! Isso é pescaiado, mano? Que ele faz? Faz isso aí! Pera, cara de jumentão! Rebrecai a cara de jumento! Você é pescaiado? Rapaz, que o moleque está assando aí. Nós ia entrando dentro do mar, nós ia entrando, nós ia entrando. Vai assada rapaz! A morte da rei é boa, hein! O que foi que ele fez? Ele foi empurrar a morte? Ele foi fazer tua trilha para lá, se tu quiser fazer tua trilha para lá. Ele foi, ele foi empurrar a morte. Deixa nós na trilha. Foi não, que tu não é tua besteira. Ele vai puxar. Mas tu não pôr, 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 pôr. A morte da rei é boa, hein! Pôr, puxar, vai que tem que ir a fuga e ato pra andando também. A pedra rapaz! Não, tem jeito que tu vai acabar mais nada. Pôr! Pôr, puxar! Pôr! Pôr! Pôr, puxar! Pôr! Pôr! Não vai dar uma fita! Uhul! Ahahahah! 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 Não vai dar uma fita rada! Tem que ir lá! Tá vindo, rapaz! Muito, 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 muito! Vem! Ah, meu Deus me empurrou! Ave Maria! Volta não! Vai esfumar! Boa! Boa! Ei Caels! Calma Miguel! Calma Miguel! Bota pro rei! Calma Caels! Alus, sai da manga! Mikaels! Acelera a manga! Olha a curva Mikaels! É corvo igual! Olha a curva Mikaels! Você não contaminated, né? Mikaels! Olha a curva Aunque! que foi isso aí? tu caiu, moleque? foi não, nós deixamos aqui para tirar um descanso, senão a gente ia morta a bicha derrapou aqui agora é potência, não viu nem o nosso tremo aqui na areia como é que tu saiu na frente? como é que tu saiu na frente? policia à vista policia à vista, rapaz tem que entender que aqui é uma curva tu se machucou? aqui não é uma reta não bora, rapaz que foi? que foi? oxe, a bicha em vez de sair pedalada é fumaçada policia bom, bora, 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 bora vem, vem, vem É, Mikael, é, Mikael, caga aí, Mikael É, Mikael, é, Mikael, tu tá se retracendo, Mikael Mikael, tu tá se retracendo, Mikael, o que é isso, teu? Oi, Mikael Oxente, Mikael, oxente, Mikael Oxente, Mikael É, Mikael, tu tá se retracendo, Mikael Oxente, Mikael Olha a cor, Mikael Olha a cor, Mikael Reba o pneu, reba o pneu Ah, moleque, rapaz, tá pra gente ver Nós já vem pro meio do mato, não tem ninguém Aí vocês vem atrás, rapaz Rapaz, 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 rapaz Rapaz, 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 rapaz Ah, ela não é pensando, ela não é coi coi coi, achei até isso aí, ó Descansa de de aparente e abissão, ó ah não, não era isso ei, de bagagem Micael e salve, Micael de bagagem Micael mas os meninos Micael vamos lá, agora vamos ai leva ai a bicha que tinha potência é, deixa eu andar uma horinha aqui era, deixa eu andar uma horinha isso aqui era tua, moleque, não deixar de ser moleque tá, vocês vacilam com ela então aqui depois que nós fazemos o motor vai ficar um alcaguibos vocês vacilam que vocês vão achar o motor nela depois vamos fica ai só na vontade agora, liga bicha liga a bicha, põe para a bota aí ô, Chandro não tem jeito ai não olha ai rapaz, que a bicha dá liga a máquina, não dá para a oficina ainda está afirmaçando, e liga não dá para a oficina, não dá para a bota aí ô, Chandro acelera a moto cabem nos problemas o problema o que? o problema já é tu pega na embreagem, caba a moto espera ai, deixa eu ligar essa moto aqui a embreagem, a bicha está afalhando afalhando rapaz ei, você não tirou a merda olha só que é doido want him o Benjamin e o bicha.. permita ta man que afalte vai correr que afalte é doido Corre, oxe, oxe vai perder o juvento do marco descampando que afalte do marco A gente vai lá, moço! Arr, mano! A sorte é que foi pra choro! Batalho, moço! O que é isso? 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 O que é isso?